Futebol, cultura e sociedade. Em 2019, o Brasil ganhou a Copa América e o Joseph Bosich defendeu naquele momento que a Argentina tinha ganhado algo muito mais importante, tinha ganhado um futuro. Anos depois, eles venceram a Copa do Mundo e foi a partir daquela semente que tudo começou. O caminho da Argentina nos ajuda a compreender que a crise de identidade da seleção brasileira é, na verdade, uma crise sociocultural. A Argentina começou a Copa América, aquela de 2019, perdendo para a Colômbia e empatando com o Paraguai. Poderiam ter sido eliminados na primeira fase, só que daí o Scaloni mudou tudo. A Argentina virou outro time, jogou bem contra o Catar, contra a Venezuela, contra o Brasil e principalmente contra o Chile. Scaloni deixou claro que não foi só a mudança tática, mas foi uma mudança na filosofia do futebol argentino. Ele percebeu que o futebol planejado não se encaixava com as características dos seus jogadores e que o mais importante era deixá-los confortáveis para que estabelecessem relações socioafetivas entre eles no grupo. Mais do que isso, o Scaloni percebeu que a seleção cresceu não só no conforto para com os jogadores, mas principalmente quando ganharam uma identidade, um propósito, um sentido comum no qual toda a Argentina poderia ser incluída e não só aquele grupo de jogadores. La Nuestra, como eles chamavam. Símbolo do futebol potreiro, de pícaros, do clássico toque mevoi, jogo de assimetrias, compensações, baseado na virtude técnica, no bom pé, na rebeldia e na capacidade imaginativa. A Argentina venceu a Copa América de 2021 dentro do Maracanã e deu um espetáculo contra a Itália lá em Wembley. Ficou claro que o símbolo importa e importa muito. Em momentos de maior tensão e de estresse, de difícil decisão, essa convicção de estar participando de um sentido comum com o seu próprio povo pesa, e pesa favoravelmente, cria convicções, convicções que são inabaláveis. A Argentina começou a Copa do Mundo perdendo e o Messi assumiu a liderança e reivindicou voltar às origens, ao jogo dos engantes, no meio campo. Nas quartas de final, o Messi comemorou o gol de frente para o banco holandês, na cara do Van Gaal, um técnico ortodoxo e adversário mortal da cultura futebolística sul-americana. Na semifinal, a Argentina meteu três na Croácia, com cinco jogadores no meio campo, com a bola no pé, uma simbiose perfeita entre jogadores, o povo e a sua história. Na final contra a França, lutaram sem perder a convicção de que estavam como que predestinados àquele título. O símbolo importa porque ele mexe com o imaginário do povo e dos jogadores. O que aconteceu foi algo que é muito mais profundo do que um título, do que uma mudança tática, do que uma escolha acertada. O que eles conseguiram foi criar uma ponte através do futebol que perpassa pelas instituições imaginárias da Argentina. O futebol foi apenas uma resposta, só que uma resposta sociocultural. Vencer ou perder a Copa América é o menos importante. A seleção brasileira não tem identidade, não tem uma cara, não tem um projeto em comum, não tem senso comunitário, não tem nenhum sentido ou propósito com o país, com as suas histórias e muito menos com o seu povo. O espanhol Juan Manuel Lillo foi perfeito quando escolheu a seleção brasileira como símbolo de um futebol anódino, sem multiplicidade cultural. Ele disse que se o Brasil e os camarões trocassem de camiseta, ninguém perceberia a mudança. A seleção escolheu ser igual aos demais, sem nada de mais. Não é treinando, debatendo tática, escalação, que se vai resolver a crise de identidade. A resposta da CBF foi uma cartilha estúpida sobre a cor dos cabelos. O capitão do time falou em tirar o sorriso do rosto e não ligar para jogo bonito. Um misto de ingenuidade, de hipocrisia, de falta de noção concreta dos problemas. Existe uma rica produção acadêmica na história e nas ciências sociais sobre a relação entre o futebol brasileiro, que foi construído a partir da década de 40, com a sociedade e com a cultura brasileira. Na história, a crise da seleção brasileira é também uma crise do futebol brasileiro, desde a sua base até a sua organização. O futebol brasileiro encantou o mundo com aquele futebol arte, lá do século XX, vocês lembram? Sabe por que isso? Porque ele construiu a sua própria identidade, uma comunhão entre o jogo e as suas instituições imaginárias. O Brasil criou a sua própria tecnologia, que envolvia o estilo de jogo, a técnica, a tática, a cultura futebolística e outras cocitas mais. Com o tempo, nós abandonamos tudo isso. Ou fomos abandonados por isso, talvez. Nós não desistimos de nós mesmos apenas na seleção brasileira, mas também nos clubes, nos jornais, na imprensa, na torcida, cada vez mais rica e mais privilegiada, e principalmente da base. Recentemente, o Messi criticou a incorporação do estilo do Guardiola no futebol de base. Ele afirma que as crianças precisam jogar com mais liberdade, com mais toque de bola. No Brasil, quase todos os times de futebol de base já incorporaram o estilo tático posicional e do doistoquismo, como chamou exatamente o Lilo, o assessor do Guardiola. A crise do futebol brasileiro é mais ampla do que a seleção brasileira, do que os seus jogadores, do que os seus técnicos. É uma crise de mentalidade. É uma crise na concepção geral que vem desde a formação dos jogadores até o pensamento dominante no profissional. A solução, meus caros, bom, a solução pode estar em começar por criar uma nova relação entre o futebol, a cultura e a sociedade. Os hermanos fizeram isso e esse caminho deu certo para eles. Nós ainda estamos muito longe e o pior, parece que ninguém está se dando conta disso.